Com o rosto triste por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder imensa dor Vestido longo, transparente e sensual Sob a luz negra de um salão multicor É fim de noite e a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os boêmios já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama em frente à feitadeira Vê no espelho o seu rosto abatido Neste momento com os olhos rasos d'água Vê seu futuro totalmente destruído O sono chega e a envolve de macio Quando ela sonha ser rainha de um lar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Música Senta na cama em frente à feitadeira Vê no espelho o seu rosto abatido Neste momento com os olhos rasos d'água Vê seu futuro totalmente destruído O sono chega e a envolve de macio Quando ela sonha ser rainha de um lar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Música 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 Música